Nós vamos conversar com o delegado, o doutor Jefferson Pereira, a respeito da prisão da doméstica Juliana Oliveira Correia. Ela foi presa em flagrante quando tentava adentrar o presídio aqui da cidade de Iguatú com drogas, segundo as informações. Doutor, como foi esse flagrante, feito esse flagrante dentro do presídio da cadeia pública aqui da cidade de Iguatú? Bom dia, honrado mais, Rafael. Bom dia a todos, meus ouvintes. O que ocorreu foi o seguinte, na hora da visita, aquela senhora se dirigiu ao presídio para levar, fazer a visita ao seu companheiro que lá se encontra. E aí, durante a revista, foi encontrado na genitália aquela quantidade de rigo ou trigo. E aí foi imediatamente presa em flagrante e conduzida aqui para a delegacia. Aqui nós fizemos o procedimento da prisão em flagrante e ela foi para o presídio imediatamente. Agora, ela é natural de Osasco, ela já tem passagem pela polícia? Não, não registramos, não conseguimos ver nenhuma passagem. Quer dizer, nesse caso ela volta, fica, vai cumprir pena aqui no presídio de Iguatú? Aqui no presídio, porque foi aqui onde ela cometeu o delito. Agora, tinha um destino certo a droga? Sim, é um companheiro dela que conta esse preso lá há algum tempo. Agora, é comum acontecer esse tipo de coisa, de transporte, assim, da droga para o tempo do presídio? Nesse fim de semana, nós tivemos dois flagrantes dessa mesma prática, né? Teve outro lá em Sabueiro, que também uma senhora tentou levar para o presídio, por meio de um otaxista, uma quantidade também de maconha. E aí, foi feita a revista no alimento, e aí, verificou-se isso, que tinha lá alguns trouxas de maconha. Prendemos o mototaxista, mas ele disse que estava ali só fazendo um trabalho e foi contratado para aquilo. E disse quem era a pessoa que tinha o contratado. A polícia foi em busca da senhora, que não negou, disse que realmente mandou, que estava consciente, que sabia que era aquilo mesmo. E aí, a gente feitou a prisão em flagrante e ela foi para o presídio de Sabueiro. Toda essa quantidade de comprimidos psicotrópicos, 148 comprimidos de ribotril, estava na genitália de Juliana Oliveira Corrêa. Ela foi revistada, trazida aqui para o presídio, aliás, para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi feito o flagrante pelo delegado Dr. Jefferson. Legenda Adriana Zanotto